Música Essa é a verdadeira exposição do sábado à noite Sábado à noite esse cara tá comra A galera pensa que o lã tá no rolê Caralho, sábado à noite tá fora É que eu quero casar, irmão Eita E pra casar eu vou ter que entrar no shape Tem que vestir o shape É que a pessoa que eu escolhi Ai caralho Tem o shape Eita O que você acha disso daí? É que você tem a medida Tirar a shapeada não dá pra Deixa a ideia que você me falou Olha aí Não é verdade mesmo? Chegar no rolê E ó É meu padrinho até nisso em tudo, viado Oia Meu padrinho na academia Será, pai? Vai meter um... Meu padrinho no relacionamento Vai fazer um... vai meter um Musa Fitness? É mesmo? Musa Fitness? Eu acho Será que ela vira? Eu acho Já tá treinando Acho que vai, né? Era só afrontado? Do nada Ó o outro aí Não, o outro aí Tem que se arrumar, né, irmão? Tô grutando o shape, né? Não, tô não Tô não O que que tava pior? Você escolhe o lado aí De óculos? Sacado de óculos? Ah, não 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 Eu quero mostrar que eu tô diferente, né, irmão? É isso Na retrata aqui? Qual que é? Tratinho Não, não vai dar, não Tirei acostumar a fazer o queima Um lateral, 20 repetições, finalizar o treino de quadrícitos Nossa, esse cara quer matar nós Quanto, Tog? 20 de cada hora? 20 repetições É 15 não? 20? 20? 20 de cada perna Tá fazendo 20 dividido Ai, ai Que boa Até meu tio Café com leite Até meu tio que tá lá no barco Ai, ai Tá bem, mano, essas manifagens, ó Tchau 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 E aí Já dói? Contudo dói não dói? Né? Não dá? Mas tudo é Vai passar o sabão ou não a perna? Não passa, pê? Tá doendo E você? Eu culpa É tu débado da maldade O WhatsApp trinca né O que a galera Você já tá com a Porsche já irmão? Eu Tem os dois lados É que eu Também já tive evoca Mas eu amo Porsche Eu agora tô com azira Porque Enfim eu tô numa fase Mano eu tô numa fase de Carros Eu tô querendo me sentir um dentista Por isso que eu tô com essa lupa aqui Agora o Togura já tá na fase Piro doido Piro doido Você já entende Já sabe como é né irmão Tipo Toretto, Velozes Furiosos Você duvida? Vai pegar Aposto irmão, vai pegar a Porsche Prata Togura é certeza que ele vai pegar a Porsche Prata Sei lá se é chumba Mas aí ele vai passar Sabe aqueles caras que colocam uns adesivos Do meio do carro assim ó Vai colocar um Fala o número que você gosta Treze? Onze Onze Vai colocar um onze do lado do carro Na frente Tipo aquele Fusca Do Shelby Você vai colocar aquele Fusca lá? Irmão Tá chegando a Porsche do Toretto Versão dois mil e Trinta e dois do Togura Você já pegou mais de cinquenta mina na vida? Na vida? Na vida Já pegou famosa já? Olha Famosa? Eu acho que famosa já Opa 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 Cantora Opa 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 Bastante Então por isso que eu não peguei muita mina Mas aí Tenho muita vontade Mas eu tava casado Então não pude Tenho muita vontade Casado Eu tô cedo Porque eu tô Pra virar É o seguinte Mande cartinhas Mande agora Pra você Comentário Vai dar namoro Com MC Lan E MC Toguro O novo Toretto Você que está pensando Se relacionar Toguro está solteiro Precisando de novo amor Essa palavra é forte Precisando de novo amor Essa palavra é forte E forte Precisamos de uma Precisamos de uma moça Para ocupar o espaço Da sua Porsche Uma moça Que combine com o Porsche Seu nome tem que combinar Com o Porsche O seu rosto O seu cabelo Quando você sabe de Porsche Sua vida era diferente Pai Na verdade Sabe quando foi Que a vida ficou diferente Quando eu virei MC Sei lá Agora Eu já tive uns 13 carros Tive uns 14 carros 13 e 14 Sei lá mano Porque eu conto 13 e 14 Porque tem um Que era meio suspeito Então não Aí filou que história Mas aí Tive bastante carro Mas o carro Que eu mais gostei de ter E eu até hoje Lembro É o meu Voyaginho E um dia eu vou voltar A ter um Voyaginho Quero ter um Voyaginho Igual que eu tinha Gosta de carro antigo pai? Gosto Tem umzinho Aí eu tinha um Voyaginho Que irmão Quadradera Puta mano Nunca Aí eu já tive na minha vida Lamborghini Já tive 8 BMW Já tive todas as Audi Que você imaginar Tive Porsche Tive irmão Mas aí o Voyaginho Que eu tive Irmão Sem palavras Um dia eu vou voltar A ter esse Voyaginho Aí E estamos à procura A moça que irá andar Na Porsche Ele atingiu o módulo discreto Agora Dentista Dentista pai É ele meteu o módulo discreto Agora eu vou abrir o consultório Certo? Muita gente deu risada de mim Quando eu falei que ia fazer Faculdade de Medicina Mas é porque eu estava pesquisando A minha influência Dentro do campo medicinal E agora estou chegando aí Meu nome não é mais MC Lan Agora eu sou o doutor Lan Cruz Certo? Você que está precisando De ortopedista Você que está precisando de pediatra Enfim Cirurgia plástica Silicone Enfim mano Tudo Obstetra Tudo que você precisar Fale com Lan Lan Cruz Certo? Sou parceiro do doutor Fábio Giga Imagina as cantadas Que os caras devem dar Nossa Quem nasceu Deve ter que aprender Deve falar bem O shape da Gabi Por ser um shape mais compacto É um shape em que ela consegue Colocar muito mais massa muscular Em um espaço menor O que dá Sendo sincera Ela tem mais glúteo Que muita menina da casa Muito Eita Ela tem muito mais glúteo Que muita atleta Que eu conheço Inclusive Pesadíssimo Momento constrangedor Momento constrangedor A estrutura da Gabi É super compacta Ela tem muito quadríceps Muito glúteo também O que a gente tem que trabalhar nela Realmente agora É a redução do percentual De gordura dela E controle de retenção Pra que tipo assim Todo esse volume que ela tem Fique mais aparente Entendeu? O que a gente tem que Vira de costas Por favor Gente Vamos recapitular o negócio Eu estou aqui pra treinar Aprender Então é avaliação A gente está aqui pra aprender Isso Vocês vão ver erros É óbvio Aprender Aprender